Legal, meu Isso aí galera, aí ó, tava construindo pros outros Agora tu construindo pra mim, ó, fazendo a minha casinha Aí ó, o banheiro Ali vai ser o quarto Deixa aquele like, se inscreve no canal Dá aquele joinha Como é que dá aquele joinha, Wagner? Mostra pra eles Aí, dá aquele joinha no canal aí, ó Se inscreve Aí ó, essa parede que vai ser parede de madeira Porque tem esse caibro aí, ó Vai ser concretado junto Beleza, baldrame, tamo concretando o baldrame O problema é que o meu celular não tá na minha mão Beleza É isso aí Tá aí, essa é o bloco